Música Não pare, não desista, essa luta vai passar É só uma fase Não fique triste, não venha desanimar É só uma fase Tudo tem seu tempo determinado, há tempo de sorrir e tempo de chorar Meu irmão, se você está chorando, creia tão somente o tempo de cantar vai chegar É só uma fase, a noite vai passar E vai raiar o dia, a bênção vai chegar Deus está contigo, ele é teu amigo Creia tão somente que essa luta passará Vem ser esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Tudo tem seu tempo determinado, há tempo de sorrir e tempo de chorar Meu irmão, se você está chorando Meu irmão, se você está chorando, creia tão somente o tempo de cantar vai chegar É só uma fase É só uma fase, a noite vai passar E vai raiar o dia A bênção vai chegar Deus está contigo, ele é teu amigo Creia tão somente que essa luta passará Vem ser esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado você vai cantar É só uma fase Se a noite vai passar E vai raiar o dia A bênção vai chegar Deus está contigo Ele é teu amigo Creia tão somente que essa luta passará Vem ser esse gigante Faça esse deserto Em meio ao deserto Vai brotar a fonte Você não vai morrer Pois do outro lado você vai cantar Pois do outro lado você vai cantar Eu não perdoe Eu não perdoe Eu não perdoe Obrigado.